Falar dos caboclos e caboclas da linha de Emanjá é sempre um prazer. Essas entidades espirituais que atuam na Umbanda sobre a irradiação de Emanjá são caboclos e caboclas facilantes. Eles entram nessa vibração e aplicam as energias de mãe Emanjá onde quer que passe. Os caboclos dessa falange são também conhecidos como calungas do mar, pois vibram em uma frequência muito próxima a dos eixus e pombagiras de Emanjá, sintonizados com as energias das águas da nossa mãe, a nossa rainha do mar. Hoje conheceremos os principais nomes de caboclos e caboclas da falange de Emanjá. E você que clicou nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Raízes Sagradas. Na religião umbandista, os caboclos e caboclas fazem parte das falanges, que são grupos de espíritos com as mesmas vibrações. E Emanjá, a deusa das águas, possui sua própria falange, composta por caboclos e caboclas. Os caboclos são espíritos extremamente caridosos, semelhantes aos preto velhos. Em vidas passadas, tiveram encarnações como sábios, magos, professores e entre outras profissões. Alguns deles, em determinada encarnação, foram nativos, ou conhecidos como indígenas aqui no Brasil. Ao longo de suas várias encarnações, elevaram-se espiritualmente, e agora, atuam na Umbanda para auxiliar os irmãos em corpo e alma. Muitos desses espíritos são escolhidos pela espiritualidade para serem os guias-chefe dos terreiros. Entre os caboclos mais conhecidos e chefes, estão Caboclo Pena Branca, Caboclo Sete Flechas, Cabocla Jurema, Caboclo Tupinambá e Caboclo Arranca Toco. Mas nesse vídeo, iremos conhecer os principais nomes da falange de Emanjá. Se gostarem, trarei mais vídeos como esses. Mas não esqueça de deixar o seu like e comentar o que achou do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos à lista. Começando pelos nomes de caboclas da falange de Emanjá, temos a Cabocla Janaína, conhecida por sua energia suave e protetora. Cabocla Janaína da Jangada, especialista em ajudar pescadores e navegantes. Cabocla Janaína Mercadora, protege os comerciantes e todos os que fazem negócios ligados ao mar. Cabocla dos Mares, com uma conexão profunda com o oceano, traz a força e a sabedoria das águas profundas. Cabocla do Cais, guarda os portos e cais. Cabocla das Praias, ligada às areias e às ondas. Cabocla Iara, inspirada na lenda da sereia. Cabocla Luísa dos Sete Mares, com domínio sobre os sete mares, oferece proteção e guia em jornadas espirituais. Cabocla Luísa do Cais, atua nos portos, proporcionando proteção e auxílio na navegação. Cabocla Maria do Farol, serve como um farol espiritual, guiando e iluminando o caminho dos marinheiros. Cabocla Marina Pescadora, protetora dos pescadores e abençoa as pescas. Cabocla Maria das Sete Ondas, trabalha com a energia das ondas. Cabocla Tina do Cais, presente nos portos, proporcionando estabilidade e segurança. Cabocla Tina do Porto, similar à Cabocla Tina do Cais, atua nos portos oferecendo a proteção e a travessia segura. Cabocla da Praia, ligada à tranquilidade e à renovação das praias. Cabocla da Areia, trabalha com a energia da areia. E agora, temos o nome dos caboclos, começando com o Caboclo Martim Pescador, protetor dos pescadores, oferece orientação e prosperidade. Caboclo Beiramá, guardião das margens dos oceanos. Caboclo Marinheiro, com vasta experiência nas águas. Caboclo Martim de Negreiro, auxilia na libertação de correntes emocionais. Caboclo Marinheiro das Sete Praias, trabalha com a energia de diferentes praias. Caboclo Marinheiro Mercador, protetor dos comerciantes marítimos. Caboclo Manoel Marujo, protetor dos marujos, oferece orientação e segurança. Caboclo João da Praia, trabalha na proteção das praias e das pessoas que ali frequentam. Caboclo João do Farol, guia espiritual que ilumina o caminho daqueles que se sentem perdidos. Caboclo João Marujo, protetor dos marinheiros. Caboclo Zé do Mar, com uma forte conexão com os oceanos, ajuda a purificação e na renovação espiritual. Caboclo Zé Pescador, focado na prosperidade dos pescadores. Caboclo Zé da Proa, oferece orientação e proteção para os navegadores. E por último, temos o Caboclo Sete Ondas. Trabalha com a energia das ondas, ajudando a libertar emoções, promovendo o crescimento e renovação espiritual. Essas poderosas entidades, cada uma com suas características e áreas de atuação, formam uma rede de proteção, cura e orientação no culto a Iemanjá. Ao conhecermos e invocarmos esses Caboclos e Caboclas, estamos nos conectando com a força das águas, com a sabedoria ancestral que ali trazem. Que as bênçãos de Iemanjá e de seus filhos espirituais possam sempre guiar os nossos passos, proteger nossos caminhos e trazer paz e equilíbrio para as nossas vidas. Salve as Caboclas e Caboclos de Iemanjá! O que é Caboclo? O que é Caboclo? O que é Caboclos de Iemanjá? O que é Caboclo? Legenda Adriana Zanotto